O início do conflito na Ucrânia deixou o mundo ocidental estarrecido. A invasão russa, movimentando o maior contingente militar desde a Segunda Guerra Mundial em solo europeu, assustou e vem assustando tanto a Europa como os Estados Unidos. As razões do atual conflito no leste europeu são as mais variadas das questões históricas, questões geopolíticas, passando por motivos econômicos e políticos. Rapidamente, o Ocidente estabeleceu um conjunto agressivo de sanções econômicas que jamais foram vistas na comunidade internacional em número, em gênero e em grau. Além disso, nunca se observou na prática tantas sanções econômicas contra um país grande e militarmente poderoso como a Rússia. Algumas sanções até fazem sentido do ponto de vista internacional para dar uma mensagem a Vladimir Putin acerca de sua violação a uma soberania nacional, neste caso, a soberania ucraniana. Entretanto, as atuais sanções econômicas não levam em conta os cidadãos russos de bem. Pesquisas na Rússia, ainda que não sejam muito confiáveis, revelam que 60% dos russos apoiam a dita Operação Militar Especial. Isto quer dizer que quase metade do país não aceita a visão de Putin sobre o tema Ucrânia e sobre o tema conflito armado. E assim, além de uma guerra contra 40 milhões de ucranianos que estão morrendo, empobrecendo ou fugindo, o mundo ocidental está também fabricando uma crise social e econômica contra 140 milhões de russos. A retirada da Rússia do sistema internacional de pagamentos SWIFT atinge principalmente os russos mais pobres, os russos empregados em empresas estrangeiras, os russos que trabalham no exterior e assim por diante. Na ansiedade de atingir Putin, a Europa e os Estados Unidos estão liderando uma guerra econômica que vão jogar milhões de russos na pobreza e na miséria. Aliás, russos, contrários aos conflitos de Putin e as sanções econômicas, já estão fugindo aos montes para a Finlândia. Já estão faltando remédios na Rússia. A inflação sobre os gêneros alimentícios explodiu na última semana. Russos empregados em multinacionais estão amanhecendo desempregados por conta dos boicotes empresariais. Na prática, teremos uma tragédia humanitária, uma tragédia social e uma tragédia econômica contra quase 200 milhões de pessoas. E não se trata aí de uma visão eurocentrista? O fato é que o conflito da Ucrânia já possui dimensões de uma guerra internacional, algo que não ocorreu em nenhum lugar do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Nenhum conflito armado regional até agora envolveu tantas nações nucleares como agora. O saldo final de tudo isso será uma brutal recessão econômica internacional nos próximos anos. Infelizmente, essa guerra poderá durar até décadas e isso terá consequências econômicas por muito, muito tempo. Por hoje é isso. A qualquer momento, novas notícias urgentes. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.